Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nerdier, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje esse vídeo vai ser um bate-papo sobre os nerfs e buffs que a Ubisoft está realizando E eu vou falar pra vocês a minha opinião sobre por que a Ubisoft está fazendo isso O que a comunidade tem feito pra apoiar a Ubisoft ou não, né? E se eu sou contra ou a favor desses buffs e nerfs todos que estão sendo realizados E por isso já mete o HS aqui no like e se inscreve aqui no canal, você que é novo A gente posta vídeo toda semana aqui, 3 vídeos por semana pelo menos Sobre Rainbow Six Siege, dicas, bate-papos, opiniões E também a gente faz live lá na StreetCraft todos os dias, à tarde e à noite, tá bom meus queridos? Então passa lá na StreetCraft, se inscreve lá também Pra você estar sempre por dentro de todas as lives que estão rolando Bom, o primeiro nerf que tá acontecendo, que eu acredito que é o mais polêmico É o do Echo, né? Que falaram um monte de coisa, falaram que ele ia perder stun Falaram que ele ia perder isso e aquilo e tudo mais e tal E por enquanto o nerf tá sendo só diminuir o efeito de 10 segundos pra 7 segundos O efeito de deixar o cara bêbado lá com o stun do Echo E eu acho isso um... Tô um pouco aliviado pra falar a verdade Porque eu sou extremamente contra nerfar o Echo E quando falaram tudo que ele poderia ocorrer de problema e de mudança Eu fui super contra E eu ainda sou contra E esse nerfzinho de 10 pra 7 segundos eu acho super inofensivo Então pra mim tanto faz nerfar o Echo nesse sentido Só que eu sou contra continuarem nerfando o Echo Sabe por quê? Ninguém ia tá falando de nerfar esse cara se não fosse o Pikibun O maior argumento da Ubisoft pra nerfar o Echo é que Ele tá sendo picado demais E vocês podem ver aí na tabelinha que eu vou colocar aí na imagem Ele tá sendo picado cerca de 80% das partidas que ele tá sendo escolhido E ele tá sendo um operador meio frustrante porque ele também tá sendo banido demais E daí fica a minha primeira pergunta, né? Como é que ele tá sendo banido demais e picado demais ao mesmo tempo? Então os gráficos da Ubisoft, na minha opinião, eles estão levando em consideração As vezes que ele não tá banido se ele tá sendo escolhido bastante Então vamos supor, nas partidas em que o Echo não está sendo banido O pessoal tá pegando bastante ele E porque nas partidas em que ele foi banido não tem como saber Porque ele não tem como escolher o cara Então se ele tá sendo picado demais 80% das vezes Isso é 80% das vezes em que ele não foi banido Ele tá sendo escolhido E é óbvio que isso vai acontecer Poxa, quando o cara tá sendo banido toda hora O Echo tá sendo banido toda hora Então é óbvio que eu vou pegar ele pra escolher toda hora pra pegar Porque quando ele não tá banido Eu quero ter a oportunidade de jogar com esse operador Caramba Porque ele tá sempre banido E isso me obriga a jogar com outros operadores de defesa de âncora Maestro, sei lá, uma mira Mas como ele tá sempre banido eu não consigo Então a hora que ele deixa de estar banido A gente pega ele pra caramba Então eu acredito que essa mudança Tá mais relacionada ao pic ban Do que ele ser um operador forte demais Vocês concordam que antes do pic ban Ninguém tava falando em nerfar o Echo? Coloca nos comentários Se vocês falavam de nerfar o Echo Buffar o Echo Antes do pic ban Se alguém falava disso antes Porque eu quero conhecer a opinião de vocês também Mas na minha opinião ninguém falava em nerfar o Echo Na realidade Há um ano atrás O Echo tava bem fraco de pic E eu vou mostrar aqui o gráfico pra vocês E com o passar do tempo Foi aumentando o pic do Echo Porque ele ficou Ele foi ficando mais equilibrado Com os buffs que ele sofreu Um yokai a mais Mais stuns pra ele poder utilizar Então o Echo sofreu bastante buffs No último ano inteirinho E daí ele foi colocado numa posição bastante equilibrada Que é o centro dessa cruz aí Desses gráficos que vocês estão vendo Agora de repente O Echo tá super picado E agora a Ubisoft quer nerfar ele Não cara O Echo continua equilibrado Mas a questão é que Como ele tá sendo banido bastante Então os caras querem nerfar o cara Porque de repente ele ficou muito forte Lógico que não Mas a discussão aqui é saudável Eu quero conhecer a opinião de vocês De forma saudável Coloca nos comentários a opinião de vocês Educadamente Sem criticar os outros Xingar Eu quero conhecer a opinião de vocês E esse é o ambiente que eu quero fazer isso Segunda coisa Por que então tá sendo banido demais? Por que o Echo tá sendo super banido? Mano A minha resposta é simples O Echo é um operador difícil de jogar contra Não é um operador frustrante Não é um operador forte demais Mas é um operador que exige um pouquinho de inteligência Por exemplo Se você tiver com um drone da Twitch Você tem que caçar o seu yokai inimigo Porque o drone da Twitch consegue enxergar um pouquinho mais fácil Consegue já destruir de cara Se você tá com o Thatcher Muita gente gasta os 3 Thatchers em ponto final E deixa os yokais livres Então se você tá de Thatcher Segura uma MP ou duas Pra você conseguir ir atrás do yokai dos caras Se você tá de Ikea Não morre logo no começo Não sai rushando Procura os yokais Só que a comunidade não faz isso direito Então fica um operador um pouco forte pra defesa Mas não é porque o operador é forte Mas porque as pessoas não estão sabendo jogar contra este operador Então deixar o yokai mais visível Diminuir o número de yokais Diminuir o número de stuns Não é a resposta A resposta é educar a comunidade E isso é um processo natural Sempre vão ter operadores que vão ser mais difíceis de se jogar contra E operadores que vão ser mais fáceis de se jogar contra Então eu não entendo porque que a Ubisoft quer de repente começar Outro operador que tá sendo nerfado agora é o Jacal Ah o Jacal está muito forte, está muito frustrante E daí você vê que o pickband do Jacal O pickband do Jacal não A escolha do Jacal aumentou pra caramba também nos gráficos da Ubisoft Que é um atacante que ficou muito forte Mas meu Você só tem 3 operadores pra caçar roamer Você tem o Lion, o Dokayab e o Jacal O Lion foi destruído por causa dos nerfs Ninguém mais tá pegando o Lion A Dokayab vira e mexe tá sendo banida E o Jacal também tá sendo banido E vira e mexe só acontece Aliás comigo nas minhas rankings O Jacal tá sendo banido com uma certa frequência alta É lógico que quando ele tá disponível Então eu vou pegar o Jacal Porque é a mesma história do Echo Quando ele tá sendo banido eu não consigo pegar Então quando ele não tá eu vou pegar Vou me aproveitar disso Ele tava super equilibrado depois dos buffs que ele recebeu Ele recebeu buff na 12, buff na habilidade Buff com a Smoke Ele recebeu vários buffs E daí agora resolvem nerfar a habilidade dele Porque tá frustrante jogar contra ele Sabe quando foi a última vez que eu ouvi O pessoal falando que tava frustrante jogar contra um operador? Com o Lion Ah tá muito frustrante jogar contra o Lion Pelo amor de Deus Destruíram o Lion Então eles também deram uma nerfadinha no Jacal Bem de leve E eu espero que pare aí Tanto nessa nerfada leve do Jacal Quanto nessa nerfada leve do Echo Porque não precisa mais do que isso A comunidade tem que aprender a jogar contra esses operadores Tem que aprender a utilizar esses operadores E o PikBan tá aí O operador não tá forte demais? Então bane Ponto final Entendeu? Porque senão, por exemplo A gente vai começar a banir Jäger O único operador que impede granada Flash e tudo mais e tal Então tá forte demais o Jäger E aí? Vai banir o cara e vai botar quem no lugar? Vai nerfar o Jäger daqui a pouco? Vai tirar um ADS? Vai diminuir o dano da arma? Vai fazer o que com o cara? Então eu sou super contra ficar nerfando esses operadores Que antes do PikBan Ninguém tava falando em nerfar E eu acho engraçado o argumento do Ubisoft Sobre escolher os caras Porque eles vão buffar um pouquinho agora o Glass Porque eles acharam o nerf do Glass muito forte E realmente foi O Glass agora tá inútil O PikRate dele tá muito, muito, muito baixo E eles vão buffar um pouquinho a Nock Que eles querem que a Nock seja um pouquinho mais forte Só que o Warden Ninguém falou de buffar o Warden, né? O Pik dele tá horroroso O Warden é um operador que na Sun Kids não tá tendo função nenhuma Ninguém tá falando de utilizar o Warden pra nada Ah, mas ele enxerga super smoke E eu mesmo falei isso nos meus vídeos E eu confesso que eu acreditava Do fundo do meu coração Que o Warden ia ser um jogador Ou operador demais de útil O cara ia conseguir enxergar pela smoke Ele ia conseguir ajudar a sua equipe a saber Se os caras tão rushando ou não Ele não ia ficar cego por Blitz nem Ying Só que o problema é Toda hora que ele se mexe um segundo E o cara já perdeu toda a visibilidade dele pela smoke Ele não tem C4 pra parar o plant Então o que acontece? Aí você fala Bom, põe o Warden atrás de uma mira, né? Daí os caras vão fazer o smoke Pra plantar e daí você vai conseguir enxergar Só que a mira tá sendo banida toda hora E aí, como é que você vai fazer pro Warden enxergar as coisas? Ele vai ter que ficar dando a cara e morrendo? A arma dele já é uma porcaria Que não é uma arma nova Que também faz as pessoas se desinteressarem Então é engraçado que o Warden Ninguém tá falando em buffar Apesar dele ter sido um operador Que lançou meio fraco pra caramba E eu entendo que na Pro League Os Pro Players vão conseguir utilizar o Warden muito bem Só que no nível da rank de normal nossa O Warden tá sendo esquecido E eu até proponho alguns buffs pro Warden Um é o buff óbvio de dar uma C4 pra ele O segundo é Diminuir o tempo que o óculos perde o efeito conforme você anda Igual no Glass O Glass agora vai poder ter um pouquinho mais de andar Sem perder a habilidade de ver o raio-x dele lá E o Warden eu gostaria que tivesse esse mesmo tipo de buff Outra coisa seria trazer uma arma nova pro Warden Que eu acredito que a Ubisoft não vai fazer A arma dele é meio fraquinha Então alguma coisa aí tem que acontecer Pra conseguir ajudar o Warden a jogar melhor Dentro dessa situação Porque ele tá muito fraco E eu acho engraçado a Ubisoft ter como principal argumento O pique desses operadores Eles estão se escolhendo muito Tá muito forte Se tá sendo escolhido pouco Não tá fraco então Por que que eles não buffam o Fuse? Que é um operador que é escolhido menos de 10% 5% das partidas o Fuse é escolhido Buff esse operador então Quer dizer que ele tá muito fraco Vamos lá Põe ele 2 ou 1 de velocidade 3 ou 2 de velocidade Sei lá Coloca Aumenta o número de cargas explosivas Cada vez que ele coloca um Fuse Aumenta o número de Fuses que ele pode pôr Não sei Por que que não tão buffando o cara? Existem vários operadores aí Que tão sendo picados meio baixo E a Ubisoft não tá se preocupando muito com esses caras Mas os que tão sendo picados alto Ela tá Então eu acredito que tá faltando uma falta de leitura aí da Ubisoft No sentido de O operador que tá sendo banido demais É um operador que é forte demais É mais o sentido da Ubisoft Da comunidade não conseguir jogar direito com aquele operador Por exemplo o Fuse hoje Todo mundo sabe counterar mais ou menos Todo mundo sabe fugir das cargas do Fuse Então ele é um operador que a gente não escolhe mais Porque todo mundo aprendeu a jogar contra ele É uma questão da galera aprender a jogar contra o Jakal Aprender a jogar contra um Echo E por aí vai Afinal a habilidade desses caras É o... Por exemplo Vamos ver os bans que tão ocorrendo muito na defesa Eco tá sendo banido demais Mira tá sendo banido demais Valk tá sendo banido Maestro também tá sendo banido Por que que isso tá acontecendo? Engraçado que... E o Lesion também Vira e mexe tá sendo banido Todos esses operadores são operadores que trazem inteligência Trazem informação pra equipe da defesa Eles tem câmeras Eles tem algum tipo de gadget que identifica por onde você tá no mapa A gente que tá atacando quer ficar livre disso Quer a nossa consciência tranquila Porque a gente tá tendo dificuldade de pegar esses operadores Então a gente vai lá e bane Faz parte da nossa estratégia como equipe Eu quero avançar mais rápido Eu não quero depender tanto de uma EQ Eu não quero fazer isso ou aquilo Às vezes eles tão banindo o Eco Até porque a EQ tá fraca demais Eu não quero ter que pegar a EQ Pra destruir um Eco Entendeu? Eu quero já ficar livre desse tipo de escolha Então os caras baniam o Eco Pra não ter que pegar a EQ Já pararam pra pensar nisso? O raciocínio pode ser reverso Não é o Eco que tá forte demais Mas é a EQ que tá fraca demais E com relação a todas essas mudanças Dessa última temporada agora com o Pik Ban Todo o Wind Delta Todo o Pik Rate dos operadores Bagunçou tudo Tava indo tudo numa ordem Que a Ubisoft tava conseguindo equilibrar E balancear esses operadores E agora bagunçou tudo E eu acredito que a Ubisoft tem que esperar um pouco mais Ver as coisas se reorganizarem com o Pik Ban E daí avaliar se vai ter que nerfar Ou bufar algum tipo de operador Sabe qual é o próximo operador que vai ser Provavelmente nerfado? A Twitch A Twitch a Ubisoft tá falando que ela ainda acha Uma operadora muito letal A Ubisoft fala que mesmo diminuindo o dano da arma Ela ainda tá matando muito Então eles querem pensar em nerfar de alguma outra forma a Twitch Cara, já nerfou os donantes da Twitch Já nerfou a arma da Twitch Já nerfou o recuo da arma da Twitch Você quer fazer mais o que? Tirar a Kog também? Por favor Ubisoft A Twitch deixa a operadora como ela tá E por aí vai galera Eles querem nerfar mais um pouco a Twitch Mas por exemplo O Smoke e a Clash Que tão super pouco picadas O pessoal não tá bufando Ah, mas acabou de bufar a Clash A arma dela agora é automática Tudo bem Mas ela ainda tá sendo super pouco picada O Smoke Por mais que tenha uma habilidade muito boa Também tá sendo muito pouco picada Ele tem 12 Ele tem SMG Ele tem uma submetralhadora também Um SMG de secundária Ele tem um gadget super útil Pra negar a área Negar a planta e tudo mais e tal E ele é muito bom Na Pro League Mas pra gente aqui nas rankings Ele também é pouco picado E aí? O que vai fazer com o cara? E o Castle Que também tá sendo pouco picado? Como é que você pretende bufar? Porque a Ubisoft já apresentou várias ideias De bufar o Castle Mas nenhuma delas ainda foi concretizada E nunca colocaram nada em prática pra ele Então eu vejo que a Ubisoft Tá preocupada demais Em nerfar operadores Que ela sente que tá muito forte E tá muito pouco preocupada Em bufar operadores Que realmente estão fracos E menos ainda Tá preocupada pouco Com a opinião da comunidade Eu quero conhecer a opinião de vocês Vocês acham que o Jacal É um operador frustrante De se jogar contra ele? Você acha que o Echo Tá forte demais atualmente? Ou essa discussão Só começou a ser levada em consideração Por causa dos bans? Eu acredito que não Eu nunca tive tanto problema De jogar contra um Echo A partir do momento que você decide Vou counterar o Echo Você pega o Tete e joga certo Você pega o Tete e joga certo Você pega o IK e joga certo Você joga granada Seja lá o que for Você procura com a arma mesmo O Echo no teto E você encontra esse cara Entendeu? Da mesma forma com que a gente também Tem que se propor a jogar Contra uma Mira Contra uma Montanha Contra uma Nômade Contra um Bucky Contra um Kaid Contra um Pulse Todo mundo tem um jeito De você counterar E é uma questão da comunidade Simplesmente se propor A counterar esses operadores E não a Ubisoft Sair nerfando cada um Porque senão Uma hora vai chegar Aquela situação Que vai estar todo mundo Jogando de recruta Porque daí fica tudo igual Todos os operadores Com a mesma arma Com a mesma jeito Com a mesma habilidade Com a mesma tudo E daí nada varia E daí sim Tá tudo 100% equilibrado Mas já que esse não é o jogo O jogo é jogar Com operadores de habilidades Diferentes E armas diferentes E estilos diferentes De jogo É inevitável Que você Veja diferenças E encontre Entre aspas Desequilíbrios No pique E desses operadores Porque foi assim Que o jogo foi feito Quem se dá melhor Com o operador Quem acha que esse é o operador E por aí vai Porém eu não vou terminar Esse vídeo criticando 100% a Ubisoft Porque eu quero também Agradecer a Ubisoft Por estar fazendo duas coisas Primeiro Maverick O Maverick Tá com barulho Impossível de ouvir Principalmente quando é O primeiro furinho Que ele faz Não dá pra ouvir O barulho do Maverick E eu tô feliz Que eles mudaram O estilo de som Agora ele tá aparecendo Mais um lança-chamas mesmo Um negócio mais com fogo E parece que também Tá um pouquinho mais alto E eu espero que isso dê Pra gente ouvir Quando ele começar A atuar com o maçarico dele Porque o primeiro piquezinho A gente fica na dúvida Onde que tá sendo E o cara pega a gente Um pouco de surpresa Então eu fico feliz Que o Maverick Tá sofrendo essa alteração Pra ele ficar mais equilibrado Menos bugado E eu também tô muito feliz Com os escudos Escudo sim É um negócio frustrante De se jogar Na minha opinião Dentro do Rainbow Six Eu quero conhecer a opinião De vocês também Fala aí se vocês acham Que escudo é um negócio chato De jogar contra O Blitz O Montanha O Fuse Todo mundo que tá de escudo aí Agora vai ter Um hipfire muito maior Então o hipfire dos escudos Era bastante concentrado Ou seja Se você começasse a atirar Era muito alta a chance De você dar bala no adversário E principalmente Essa bala cair na cabeça O que é muito frustrante O cara do hipfire Com o escudão Protegendo o corpo inteiro Conseguir te dar hipfire Na cabeça de pistola E agora Esse hipfire Tá aumentando o spread Tá aumentando o espalhamento Das balas Ou seja Vai ficar mais improvável De você conseguir acertar Uma bala no adversário Se você tiver Uma certa distância dele E você começar A disparar um monte de bala Vai ficar um pouco improvável Que você vai acertar na cabeça Ou várias balas no corpo Afim de matar o inimigo Quando você tá de escudo E eu só acho Uma avaliação Muito boa e positiva Da Ubisoft Era algo que muita gente Tava reclamando na gringa E aqui no Brasil também E eu apoio sim Essas reclamações Porque né O escudo Eu já vi um cara Fazendo um vídeo Falando Acho que era o Get Flanked Ele tava fazendo um vídeo Em que lá no mapa O Clubhouse Lá embaixo no arsenal Tem aquele corredorzão Principal O Blitz Tava na porta Da escada principal E deu um headshot No cara que tava Lá na porta Do bombe da capela Ou seja Tava uns 10 metros De distância E no Hip Fire Deu um headshot E isso tem que ser nerfado mesmo Porque isso não é habilidade É sorte Então quando o jogo Depende demais da sorte Pouco da habilidade Não tem muito Que você pode fazer Pra counterar isso E eu acredito Que tá errado E o Ubisoft Viu isso E tá aumentando E tá nerfando Esse tipo de bugzinho Que tá acontecendo Então parabéns Ubisoft Por ter visto essa área E atuado Da minha opinião Da forma correta Parabéns pra vocês Muito bem pessoal Esse aqui é um ambiente De discussão saudável Coloca nos comentários O que vocês acharam Desse meu bate-papo Vocês querem mais vídeos Esse é um vídeo Muito mais longo Em que eu discorro Sobre a minha opinião Sobre algumas coisas E eu quero que vocês Me digam Se vocês querem mais vídeos Nesse estilo Se vocês concordam Com o que eu falei ou não Coloca aí de forma educada Por favor E como sempre Deixa o like aqui no vídeo Se inscreve aqui no canal Pra você estar sempre perdendo As dicas, opiniões Bate-papos, discussões Sobre Rainbow Six Siege E também passa lá Nas nossas lives De Stringcraft Porque a gente faz Os nossos ao vivo Conversa com todo mundo Ganha, dá bala Toma bala A gente ri junto Lá nesse Stringcraft ao vivo Tá bom pessoal? Muito obrigado pela participação De cada um de vocês Obrigado por terem ficado Até o final Como sempre Aqui é o Nerdinha E a gente se vê, é claro No Rainbow Six Siege